Eu preciso comprar televisão Eu preciso comprar Acho que é só a televisão Ah sim, e um negócio de trabalho Uma mesa de trabalho, eu quero comprar uma mesa de trabalho também Espíritos tão neutros, ok Melhor do que ruim Ok, vamos lá Tem que pegar esse aqui, ó Tô com pouco Deixa eu organizar isso aqui, me dá agonia Com isso bagunçado Tá, vamos lá Tô com pouco espaço aqui Mas não tem problema Ih, o pessoal tá com fome, eu sabia que ia tá com fome Lembra que eu esqueci de alimentar eles ontem? Sabia que ia tá com fome hoje, não tem problema Provavelmente a gente tem itens bem ruins Não tem problema A gente tá num ponto de dinheiro que não Literalmente não tem problema Não, não quero comer a maionese Quero botar a maionese aqui Tá Vamos já vender aqui É, as vaquinhas Putaça, viu Pou pistola Vamos vender aqui Cadê? Queijo Essa foi essa O óleo e o tecido Desse aqui também Não quero assinar Tá, vamos lá na Na estufa Deve ter um monte de coisa pronta lá Mais morangos Morango Luta antiga Mais morango Mais morango Morango Tá Ahn Tem mais alguma coisa que eu esqueci de pegar aqui Acho que abacate não dá pra pegar, né Vamos ver aqui Ok Meu Deus O vento tá forte aqui Gente, se o vento estiver batendo aí Vocês me falam, tá Bota uns cafés pra fazer, né Sempre bom Não vou pegar essas vargas de rio de novo Porque senão eu vou ter que botar de volta ali Ah, eu esqueci de guardar o café Pronto, agora a gente vai lá na Robin Eu vou levar dois desses bichos aqui, ó Vamos vender os morangos ali Tá, vamos lá na Robin Vamos vender a sogrinha Mozão Você vai me dar um pouco de biscoito maisena? Biscoito maisena Eu quero fazer pudim É, mas só precisa de um Tem dois aí, né Só precisa É, só precisa de um Tá Eu não tenho que deixar, não A gente pode comprar Uma TV de plasma O que vocês acham? Vou comprar Cutscene do Linus É, só precisa de uma TV de plasma 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 Rapaz Eu respondi essa aqui Gostaria de convidar o Linus pra morar na fazenda comigo Mas Não deu certo Ele disse que não Eu acho que temos uma grande amizade aqui no vale Você nunca tentou me corrigir e respeitar o meu estilo de vida Mesmo sem entendê-lo Eu fico muito agradecida Enfim, né Então, quando eu chamei pra ele morar lá na fazenda Ele disse que não Vamos lá na praia Eu comprei tudo que eu tinha que comprar Acho que sim, né Vamos lá Não, eu também achei que ele ia aceitar Se eu dissesse aquele Mas não foi Quando eu No meu primeiro save eu botei pra chamar ele Ele não quis não Ele disse que não O bebê gato tá dormindo O bebê gato tá dormindo O bebê gato não tá aqui Ó, tá chovendo A gente pode fazer aquela missão Mas deixa eu ir lá na fazenda O bebê gato tá dormindo O bebê gato tá dormindo Não 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 Vocês viram o que eu fiz? Vocês viram o que eu fiz? Eu fiz uma cagada Eu destruí uma plantação sem querer Eu queria fazer isso aqui, ó Mas eu fiz isso aqui E destruiu Ai, gente, eu vou voltar Vou voltar E é isso É isso, galera Volteu o dia Volteu o dia Não é? Ninguém viu Nada aconteceu Nada pra ver aqui Tem nada pra se ver aqui Nada Pronto Pronto Vou vender ali Tá Vamos lá Vamos lá na estufa de novo Tinha algumas coisas Que eu pareci Não vou pegar aqui Que eu peguei depois O que é que foi? Eu lembro que era Eram dois desses aqui Ó, tem um ponto de artefato ali O que mais que foi Que eu fiz assim? Eu peguei o café Pra um dois desse O que mais? Hum, eu vou levar umas argilas também Eu não peguei barra de iridia Vou pegar daqui Tá Vamos lá na estufa Como se nada tivesse acontecido Ninguém viu nada Não aconteceu nada Aventário cheio Vamos botar essas tochas aqui Pronto Vamos embora Vamos vender os itens ali Você vai ver O que é acontecendo lindos de novo Sabe o que eu vou fazer? Eu vou levar É um barril Eu vou levar um barril E eu acho que esse barril Consumiu Os negócios que tava aqui Na minha Que eu tinha separado aqui Tururu O que mais que eu tinha aqui? Tinha pedra Consumiu as minhas pedras Que eu tinha deixado aqui E as madeiras também E as madeiras também Ok Vamos lá na sogrinha Agora Sem fazer cagadas Sem fazer cagadas Sem fazer cagadas Tem outro ponto De artefato aqui Vou ter que jogar fora Algumas coisas aqui Ai Eu trouxe a fruta antiga Ai Que ódio Tem nada não Eu boto pra fazer lá no barril Pra mancar de trabalho E a tv de plasma Que eu comprei Pronto Ai Ok Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que foi, bebê gato? Um carinho assim, mãe, no cangote. Eu gosto de um carinho no cangote. Vamos lá, dessa vez sem cagadas. Pronto. 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 Vamos lá. Pronto. 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 Eu não peguei o verdinho? Deixa eu pegar, eu acho que eu guardei sem querer. Tá. Eu não guardei. Eu achei que eu tinha guardado. Vou pegar o café. Tá. Ó, funciona. Mas é a previsão do tempo. É a previsão da ilha mesmo. Hum. Vamos botar o apiário. Pronto. Ai, que delícia. Pronto. Ninguém viu nada. Nada aconteceu. Vamos lá. Nasceu. Deixa eu... Organizar isso aqui. Vamos lá na selva ver a dica do moço lá. Pra onde tá o passarinho? Ó, tá aqui! Nem vou precisar ver a dica. Tá. Pronto, nem precisar ver a dica, gente. Já tava aqui. Sorte da zoa. Bora ver qual a dica do que eu uso. Pronto. 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 Uma presa na engenhoca da montanha de fogo. Na engenhoca. Ah, já sei. É lá no final. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, a gente já pegou a daqui do cantinho, né? Mas sempre eu vou dar o ar. Uma secada. Tem alguma coisa aqui? Não tem. Por aqui também não. Olha. Por que não tá entrando? Gente, não tá entrando. Ela entra por aqui, né? Por ali por baixo. Gente, não tá entrando. Gente, não tá entrando. Não tá entrando. Obrigada, Cris. Não, não entrou não. Tá entrando, não. Ó, tá vendo aqui, estrela. Não tá entrando. Não tá entrando. Eu já tinha pego essa daqui. Aqui, entrei. Não entrei nada. Enfim, deixa eu ir aqui. Seguir a disca do... Ai, eu não posso. Eu tenho que passar todos os níveis. Não me diga um negócio desse, não. Me diga um negócio desse, não, moço. Ah, tem que entrar por aqui. Disse que tem uma por aqui. Preso na engenhoca. Será que é na água? Ah, tem que entrar por aqui. Tá zorra. É, ok. Disse que tinha uma por... Não, aqui é a saída. Aqui foi de onde eu vim. Disse que tinha uma presa aqui. Na engenhoca. Enfim, não tá indo, não. Não. Gente, por que será que não tá entrando aqui? Peguei. Peguei, peguei. Mas é porque como a ave falou que tinha ali, eu fiquei com medo de ter outra. Ó, não tá entrando. Eu entro aqui, ó. Ah, é por aqui por baixo. Cuidado com a burra. Dá para passar por aqui. Dá, não. Oi. Boa. Vamos dubi. Não sei, tem que checar, Cris Amanhã, no caso, amanhã no jogo Eu checo Ah não, tá aqui perto, né? Dá pra checar agora Eita, quase me mata Aqui, Cris, vamos ver 54 ainda Dá água já Dá água como assim? No mar? Pescando? Se for isso, já peguei Peguei algumas pescando, inclusive Vamos dormir Eu não lembro, Cris, só olhando Eu olho Deixa eu ver Vai chover amanhã. Vamos lá, vamos ver, Cris. Coloca mais de gibra. Não, Cris, eu não peguei essa aqui. Boa, Cris. Você tá uma Sherlock Holmes? Onde é que tem a caverna? É aqui, né? Que tem um negócio lá de... De tocar. Nem aqui não, é onde? Nem lembro mais onde é que é. É o de tocar, né? Onde é que é? Eu não lembro, não. É subindo aqui? É em algum lugar. É aqui. É em algum lugar aqui escondido que eu lembro. É aí Tchau, tchau. Gente, esse aqui, realmente assim. Não sei como é que eu vou fazer isso aqui não. Amor, chega aqui. É, filma aqui. Isso aqui, que eu vou ficar voltando nas gravações. Gente, eu vou, eu vou, eu vou, vou ser cheater. Ó, ainda não, ainda não. Nesse primeiro ainda não, ainda não. Esse também não. Acho que ia ser... Agora, aperte. Pare. Delícia, não dá pra ver. Acho que é um, dois, três, quatro. Como é? Um, dois, três aí. Foi. Ele vai começar outro. Vai voltar pro início. Meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? Eita zorra Mas cortou muito fundo? Eita zorra Sim, perigo demais aí Olha quanta coisa eu peguei dessa vez Peguei um rubi pescando, gente Primeira vez que eu pego um rubi pescando Perigo demais aí Mas que bom que... Não machucou tanto, né? Porque podia ter dado muito errado Já pessoas pegam no olho Olho, boca, ouvido, alguma coisa assim Porque se estourou, né? Foi pra todo canto Perigo demais, velho Mas criança e adolescente, velho Juízo nenhum Não tem juízo nenhum, 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 nenhum Não dá pra confiar, não Você piscou Eles fazem cagada A pedra prismática pescando? Velho, nunca peguei Eu não sabia Nem que dava pra pegar rubi Até um seguidor Porque eu tava aqui um dia procurando rubi Chega e fala Ah, eu peguei rubi pescando Eu falei, gente, não acredito Isso aí nunca aconteceu comigo, não Aí agora aconteceu Estavam os dois sozinhos lá Fazendo trabalho de colégio Mas é porque adolescente Seu irmão tem o quê? 13, 12, né? Não é mais criancinha Gente, esmeralda Olha só Ai, piscai na direção errada Seu irmão não é mais criancinha Então, assim Né? Gente, aja peixe nesse ponto aqui, viu? É bom que minha habilidade de pesca Fica melhor Tá azul Esse aqui tá um pouco revoltadinho Vamos com calma Inspirando fundo Vamos, calma, 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 calma Tô brigando com o peixe aqui Eu e o peixe agora Eu e o peixe, eu e o peixe Ah, gente Eu perdi esse tempo todo Pra esse peixe não vindo Sacanagem Devia ser peixe lendário mesmo Nunca peguei nenhum peixe lendário Nunca De novo Vamos lá Esperar fundo Com calma, calma, calma Calma, calma, calma Vamos com calma, 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 calma Esperando fundo Peguei E não é um peixe lendário Esse esforço todo E não é Um peixe lendário É De cair Da bunda Vamos lá Eu queria pescar um peixe lendário Já pensou? Meu dinheiro de hoje vai ser Ah, se bem que eu não posso vender, né Eu tô sem o negócio de venda Eu não lembro se eu já peguei as cinco Gente, até hoje tem peixe aqui, viu Até hoje tem peixe Outro super pepino Pra eu me estressar Eu peguei o tesouro Outro super peixe Não peguei o tesouro Sacanagem É, mas É Tem um pássaro ali Em cima Agora acabou Aqui, deixa eu mostrar pra você Aqui, ó Entregar correio Ah, é o correio Confundi Confundi Desculpa Eu não soubeu escrever cartas Fiz muitos baixos No meu hotel, sobre isso Tinha que você poderia precisar Tá, vamos lá É o correio É o correio Eu confundi Pois é Eu confundi Eu confundi O O Tem uma ali Vou olhar pegar Gente, o próximo dia Vai ser o último dia Na verdade, acho que esse vai ser o último dia Vou encerrar aqui Porque senão meu editor fica chateado comigo Que tem 3 horas de live pra ele editar Ai, gente Então, galera, muito obrigada pra quem participou Pra quem passou Pra quem só assistiu Tudo isso é muito importante Um beijo pra vocês A gente se vê na quarta-feira Na quarta-feira a gente se vê no mesmo horário Tá bom? Um beijo, beijo pra vocês Se cuidem Por isso que 3 horas é o limite Isso, 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 isso Porque senão meu editor Fica chateado Mentira, eu entendi do lado dele Porque senão fica muito material pra ele editar E como eu não edito, né Então assim, é uma coisa que Eu não posso dar pitaco, né O trabalho dele Eu só faço a live Eu edito mais os posts do Insta Mas que eu tô inclusive meio Meio nativa por lá Mas enfim, galera Beijo, beijo Se cuidem Eu vejo vocês na quarta-feira Tchau, tchau Tchau, tchau